Olá, eu sou Vivian Rodrigues e estes são os destaques da sessão plenária do CNMP. Aprovada a Política Nacional de Atenção à Saúde Mental do Ministério Público Brasileiro. CNMP lança revista em quadrinhos sobre a importância da vacinação. Está disponível a primeira edição do podcast Escuta MP deste ano. MPs devem retornar o envio de relatórios de inspeções em instituições de longa permanência. Proposta recomenda que o tema Direito das Vítimas seja cobrado em concursos do MP. Confira agora no Panorama 360. O plenário aprovou a Política Nacional de Atenção à Saúde Mental dos integrantes do MP brasileiro. O texto traz um conjunto de ações e programas de promoção e prevenção na área. A proposta aprovada tem o aval da Comissão da Saúde e recebeu sugestões de unidades e entidades de todo o Ministério Público. O CNMP lançou uma revista em quadrinhos com o objetivo de promover a vacinação prevista no Programa Nacional de Imunização. O GBI é um produto do Pacto Nacional pela Consciência Vacinal, coordenado pela Comissão da Saúde. Durante a sessão, também foi apresentado o jingle da campanha sobre o tema, com o slogan Cada família tem seu cuidado, a vacina cuida de todos. Já está disponível a primeira edição deste ano do podcast Scooter MP, produzido pela Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público e pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. Os programas têm como tema a Jornada Temática de Recuperação Judicial e Falência e podem ser ouvidos no Spotify, Deezer, iTunes e Google. O plenário aprovou proposta que restabelece o preenchimento e o envio ao CNMP dos relatórios de inspeções realizadas pelos membros do Ministério Público nas instituições de longa permanência. Com a medida, foi revogada a norma que havia suspendido a exigência durante a pandemia de Covid-19. O conselheiro Daniel Carnio propôs que o tema Direito das Vítimas faça parte dos editais dos concursos para as carreiras do Ministério Público. A proposta considera a política institucional de proteção integral e de promoção de direitos e apoio às vítimas, instituída por resolução do CNMP, e a necessidade de formação dos ingressantes no tema. Ainda na sessão, o plenário reconduziu quatro conselheiros para presidirem comissões do CNMP e aprovou o calendário de sessões do segundo semestre deste ano. Essas foram as principais notícias da sessão. O plenário se reúne novamente no dia 3 de julho. Obrigada por seguir comigo até aqui. Não deixe de conferir o trabalho do CNMP pelo portal, Twitter e Instagram. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!